Voltou o rebote, eu chuto pro gol, uma bomba, a bola passa, gol, 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 Guarani, Murilo Rangel de longe, bateu forte no ângulo esquerdo, fazendo o momento maior do futebol no Miranão, quando eram decorridos 14 minutos, no primeiro tempo, Guarani sai à frente, Murilo Rangel, 1 a 0, é isso, é, o Guarani ficou pedindo uma falta dentro da área, E aí o Cruzeiro parou, vacilou na marcação, a bola chegou pro Murilo Rangel, o chute nem foi feito O Regis correu pra redonda, atenção, bateu pra pegou na cabeça, a bola passa, gol, 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 Manuel, gol, gol, cruzeiro, Manuel, numa cabeçada sensacional, com força extraordinária, sumiu o seu Manuel E meteu a cabeça na bola, mandando fulminantemente para o fundo do gol, fazendo de forma notável, 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 o momento maior do futebol, empata o Cruzeiro, empata o Cruzeiro, um momento extraordinário do chão Cruzou o pergadiano, a peniga, a cabeça, estava marcando o cana, para a passa, gol, 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 gol. Gol do Guarani, Pablo, quando correu, correu o Valver da sua intermediária, foi no ataque, ninguém o tirou, ninguém o colocou no chão, ele cruzou. Estava livre, livre, o Pablo de cabeça mandou para o fundo do gol, marcando os 38, 2 a 1, 2 a 1 para a equipe do Guarani, em Salmão Verancio. E que facilidade, Alberto, o Patrick Bray hoje, o Filipão chama ele aqui para conversar, o Pablo estava livre, pedindo essa bola, pedindo. Cruzou para a canjada, perigo, atenção, Sassá vai na bola, chutou, no canto, atenção, vai entrando, atenção, para a passa, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Vai marcar, atenção, aperta o pedido, vai entrando, atenção A bola passa, gol, 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 gol De novo, que gol, que facilidade de gol Outra vez, me parece Molino, a cara que tocou na bola Para o terceiro gol da equipe do Guarani Desempatando aos seis minutos aí, parceiro A jogada que foi toda construída também com a participação Dele que entrou agora no segundo tempo O Giovani, ele entra na área Ele procura alguém, até porque o Fábio foi dar o bote E aí ficou fácil, para o Murilo, Rangelo Ainda para a ponta esquerda, outro com os alberto, Rangelo, cabeçada Atação para a parça, gol, 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 gol Gol, Wellington, gol Cruzeiro, Wellington, Wellington, menino Wellington, camisa 21 Branco cruzou duas vezes, na segunda Foi lá o Wellington, vinha de Santravante, meteu a cabeça na bola E mandou para o fundo, gol, fazendo de forma... E aí